Por a gente entender que aqui só tem pessoas do bem, é que a gente vem de forma tranquila, sem receio, de peito aberto. Não, não tem nada contra as pessoas que estão manifestadas aí. Agora, é desobstruir a vida. Então, assim, a gente... Ele não vem aqui nem de helicóptero, ele não vem. Pessoal, não me interrompem, não. Não cabe a nós, enquanto policiais, a gente não tem escolha, pessoal. A gente não tem escolha. O dia que ele receber a ordem para prender, ele vai cumprir a ordem. A gente também tem um trabalho, a gente também tem. A gente respeita a hierarquia, vocês sabem disso. Então, cada um tem seus familiares, que vocês têm que sustentar. A gente também tem, também. E a gente cumpre ordem, entendeu? E a gente está tentando aqui conversar com vocês para chegar a um denominador comum. Só uma pergunta, só uma pergunta, inspetor. A gente tem um tempo para desafogar o trânsito. Aí, depois, a gente vê como é que fica, depois que os caminhoneses que estiverem mais exaltados passarem. Quem quiser ir, quem quiser seguir viagens, segue viagens. Quem quiser continuar na manifestação, fica na manifestação, sem problema nenhum. Se ele quiser deixar o caminhão parado, ele pode deixar o caminhão parado. Mas quem quiser seguir viagens, a gente libera o tempo. Depois, vocês podem morcar de novo. Mas a gente vai tentar seguir isso. Bloqueia o tempo. Desaporte o tempo. É um bloqueio parcial. Bloqueia duas horas. Libera uma hora. É só para não ficar dias sem trânsito nenhum. É só para não ficar dias sem trânsito nenhum. Maravilha. É só para não ficar dias sem trânsito nenhum. E o sol da liberdade em raios fugidos Viver no céu da pátria nesse instante Seu penhor nessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Entre o seio, mal de verdade Desafio nosso peito a própria morte Com a pátria amada e dola praga, salve, salve, prazer nos conhecimentos a ti.